Em média, o terceirizado ganha 30, 40% a menos de quem está na ativa. Nem se fala, acidente de trabalho é 80% a mais dos terceirizados. Morte no trabalho, 90% a mais em cima dos terceirizados. As condições de higiene e de segurança no trabalho são mínimas. Calculem terceirizar tudo, sem limite na atividade de fim. Calcule um piloto de avião terceirizado, como eles querem agora. Calcule médicos, enfermeiros, tudo terceirizado, sem saber, inclusive, a especialidade. Calcule professores terceirizados, policiais terceirizados. É uma irresponsabilidade esse projeto aprovado na Câmara de 1998 e sancionado pelo presidente. Porque nós teremos que rejeitá-lo aqui aprovando uma outra lei, que eu sou relator, que vai regulamentar a situação dos 13 milhões de terceirizados e não permitir a terceirização na atividade de fim.